Eu acho que é 9 O que? Eu acho que é 9 Eu acho que é 9 O que a gente fez? 11 13 com a Libra O que eu fiz? Sério? Você é bom assim? Sou, mas eu sei o que Eu quase ganhei uma vez Quase Eu já ganhei com o nível 5 Com... 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 Com...